O anime começa com um garoto chamado Shinsuke Hyodou, se preparando para atacar três bandidos, quando percebe que eles estavam falando com outras pessoas. Uma garota pede para os três largarem a vida de bandidagem e arrumarem um emprego de verdade, mas os caras zombam dela e ordenam que ela e o irmão passem seus pertences para eles. Então o garoto acerta um deles com seu bastão, deixando os três irritados. Em seguida, ele solta alguns papéis no chão, ativando uma magia que faz três mãos gigantes se levantarem do chão e darem um soco em cada um dos bandidos. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo o vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! O garoto se diverte ao ver como mandou os caras pra longe, mas a sua irmã não acha graça e repreende ele por ter derrubado os ladrões, porque os dois precisavam descobrir onde o líder dele está. Mas o garoto diz que dificilmente os bandidos dariam aquela informação pra eles. Então como já não dava pra perguntar nada pros caras, eles decidem ir embora. Shinsuke observa os dois de longe e é interessado em saber mais sobre eles, porque ficou impressionado com a técnica do garoto. A garota escuta Shinsuke nos arbustos, mas não comenta nada com seu irmão e apenas segue seu caminho. Algum tempo depois, os dois param em um riacho pra tomarem água e comerem alguma coisa. Porém, a garota já tava cansada de ser observada e joga uma pedra em Shinsuke. Depois de ser acertada, ele sai do esconderijo e se apresenta, explicando ser um guerreiro em uma jornada de treinamento. A garota pergunta por que ele tá seguindo os dois e Shinsuke explica que viu como eles lidaram com os bandidos e gostaria de saber qual técnica o irmão dela usou pra derrotar eles, mas o garoto se recusa a contar. Os dois começam a seguir o caminho deles novamente, mas Shinsuke diz que sabe onde o líder dos bandidos tá e pede pra eles fazerem um acordo. Os dois explicariam a técnica que usaram e em troca ele contaria onde o líder tá. O garoto aceita o acordo e se apresenta, dizendo que se chama Jinka e que é um monge sem dor, enquanto a sua irmã, uma raposa yokai, se chama Tama. Ele explica que os dois são irmãos de juramento e que a técnica que usou se trata de talismãs imbuídos com seu poder espiritual. Shinsuke acha a graça dos dois, mas Tama deixa ele tremendo de medo com uma cobra, ameaçando jogar ela caso ele não mostrasse logo o caminho pro líder dos bandidos. Rapidamente, Shinsuke diz que vai guiar eles e Tama deixa a cobra no chão e ela se transforma em um galho. E assim, algum tempo depois, os três chegam no local onde os bandidos estavam reunidos. E Shinsuke explica que eles são a gangue do capacete de ogro, uma facção criminosa que é bastante conhecida na região. Em seguida, ele mostra que o líder deles é um cara de capacete e conta que existem boatos que dizem que ele possui a força de um ogro. E outros dizem que o capacete esconde chifres. Tama observa que Shinsuke sabia muito sobre a gangue e Jinka deduz que ele deseja fazer fama caçando e prendendo bandidos. O guerreiro diz que foi um bom plano, já que isso ajudaria a treinar e questiona os dois estarem zumbando dele por esse motivo, sendo que eles pareciam fazer o mesmo. Porém, Tama esclarece que ela e seu irmão estão atrás de um objetivo, negando contar qual é ele pra alguém que treme de medo por conta de uma simples cobra, provocando Shinsuke. O guerreiro fica irritado e diz que seu medo por cobras é uma exceção, e que se quisesse, ele poderia arrebentar o líder dos bandidos. Porém, Shinsuke acaba gritando tão alto que todos os membros da gangue conseguem ouvir sua ameaça. Na mesma hora, os três ficam cercados pelos bandidos, mas os irmãos não se importam, já que não pretendiam ficarem escondidos pra sempre. E Tama lembra a Jinka que o objetivo dos dois é dar uma lição nos ladrões, e assim eles se aproximam do líder. E Tama diz que veio até lá pra dizer que o que eles estão fazendo é errado. Ela manda os bandidos pararem de cometer crimes, mas obviamente todos riem da garota. Jinka se prepara pra agir, mas ela faz um sinal pra ele aguardar, e começa a dar um discurso de como os bandidos vão se arrepender de suas ações no futuro, e manda eles mudarem de vida e criarem um mundo de caridade e cooperação pra terem uma vida tranquila. Depois que termina, Tama age como se tivesse feito um discurso genial, e Shinsuke fica sem acreditar que ela tava procurando o líder dos bandidos, só pra dizer aquelas coisas. A gangue tenta atacar a garota, mas Jinka a protege e diz pra sua irmã que os humanos não valiam todo aquele esforço. Porém, Tama manda ele parar de ser tão pavio curto. Em seguida, o líder manda sua gangue atacar. Na mesma hora, a garota salta pra sair da reta pro seu irmão poder cuidar dos bandidos, deixando Shinsuke mais uma vez impressionado com os dois. Afinal, ninguém ousava se meter com aquela gangue, enquanto eles faziam isso com tranquilidade. Nesse momento, um dos caras tenta atacar ele, deixando o garota apavorado. Mas apesar do medo, ele atinge o bandido com sua espada, chegando a partir o capacete dele ao meio. Isso deixa Shinsuke confiante em enfrentar o líder. Ele saca sua espada e lança seu golpe, mas de repente duas mãos surgem do capacete, prendendo a arma do guerreiro e o jogando pra longe. Uma cara mal-humorada surge do capacete, reclamando por ter que aparecer, deixando os dois bandidos apavorados. Mas o monstro deixa claro pra todos que mataria quem tentar fugir. Tama reconhece que aquilo se tratava de um Katawara, um termo que abrange criaturas sobrenaturais, fantasmas e outras entidades inumanas. Indica deduz que deve se tratar de um forte, por ter ficado escondido por bastante tempo. Mas diz que talvez possa vencer com a transfiguração, apesar de confessar que vai se sentir culpado por espancar um Katawara. Enquanto sua irmã já mostra não se importar se era humano ou Katawara, mas sim que qualquer um que persistir na vilania deve ser punido. A criatura tenta atacar, mas eles desviam com facilidade e Tama solta um líquido na sua mão, fazendo seu irmão mudar com a transfiguração. Uma técnica onde o usuário harmoniza com o espírito de um Katawara, e se transforma parcialmente nele, sendo que Indica ficava muito mais forte na sua forma espiritual. O Katawara manda a gangue atacar, mas Indica se livra dos bandidos facilmente e enfrenta o monstro usando somente seu bastão, deixando o Shinsuke novamente impressionado. Indica se aproxima do Katawara e ataca, mas as mãos dele seguram o bastão, assim como fizeram com a espada de Shinsuke, e se prepara para atacar com seu outro par de mãos. Porém, o monge usa sua força e consegue realizar seu golpe, derrubando o Katawara e partindo o capacete ao meio, o que faz com que a alma do corpo do homem que o monstro estava usando finalmente ficar livre para passar para o outro mundo. Shinsuke volta a perguntar qual era o objetivo dos dois irmãos, e Tama explica que gosta dos humanos e se acostumou a eliminar aqueles que se dedicam ao mal, enquanto Indica diz que só vai na onda dela. Então Tama fala que os dois são os irmãos da renovação mundial. Mais tarde, eles continuam seus caminhos e Shinsuke segue eles enquanto pensa que nunca imaginou que as Katawaras existiam, sentindo como se tivesse acabado de descobrir um mundo novo e incrível. Nesse momento, ele percebe os dois entrando dentro de uma casa e deduz que eles pretendem passar a noite lá. Mais tarde, dentro do lugar, um cara avisa para todos ficarem longe de uma estrada, porque de tarde ele encontrou um monstro lá. Ele conta que Sairen, um monge dos Dangaishu, tentou derrotar o Katawara, que ele chamou de Shakugan, o devorador de homens, mas que o monge perdeu a luta. O homem faz um desenho do monstro e um dos Dangaishu reconhece o Shakugan. Todos ficam irritados por ele ter matado Sairen, e informam que os monges da Ordem Dangaishu vão cuidar do caso e ninguém mais deve interferir. Shinsuke observa a conversa e alerta a Jinka de que eles podem tentar exterminar Tama, caso descubram que ela é uma raposa yokai. Mas Jinka diz que eles já sabem. Tama explica que Dangaishu é uma ordem de monges guerreiros que cultiva poder espiritual para enfrentar Katawaras, e que eles não matam sem motivo, perseguindo somente os que representam perigo para os humanos. Shinsuke observa que os dois entendiam bem do assunto, e Tama explica que eles estão há muito tempo nessa vida, e pergunta onde o garoto pretende ir para realizar seu treinamento, para descobrir se ele não está interessado em ajudar os dois na renovação mundial. Shinsuke nega o convite e finge que não estava seguindo os dois, dizendo que eles foram para o mesmo caminho apenas por coincidência, e que vai passar a noite com os dois somente por já ter ficado tarde. Jinka mostra que já está ficando sem paciência com o guerreiro, mas Tama observa que Shinsuke mostrou ter garra quando tentou atacar o Katawara da gangue. No meio da noite, Shinsuke levanta para treinar um pouco, porque desejava ficar mais forte. Ele era filho de um samurai, mas quando pequeno, foi zombado por outras crianças por ser fracote. Mas agora, seu golpe de espada fez com que o Katawara se revelasse, o que faz Shinsuke se perguntar se ele era capaz de derrotar um desses monstros. O guerreiro pensa que pode seguir seu caminho com os dangai-shu, ou com os dois irmãos para se tornar mais forte e ser capaz de derrotar monstros. Nesse momento, Tama aparece adivinhando seu pensamento e joga ele na água. Jinka também aparece e explica que sua irmã estava preocupada de Shinsuke ter saído no meio da noite para tentar roubar alguém, e ela admite que se preocupou à toa, mas Jinka não se importava, porque para ele, aquela era só uma ótima oportunidade para sacanear um humano. Jinka deixa Shinsuke tremendo de medo, mas Tama repreende o comportamento do irmão e explica para o guerreiro que aquele é o jeito dele. Mas no meio da conversa, a garota sente sono e vai dormir, agindo como uma criança, o que faz Shinsuke pensar que aprenderia mais se ficar junto com os dangai-shu. No dia seguinte, o guerreiro acorda e percebe que todos os outros já tinham se levantado e ido atrás do Katawara, que eles chamam de Shakugan. Então ele se apressa para alcançar o grupo, porque desejava ver outra batalha contra o monstro. Ele consegue alcançar todos, mas percebe que a situação estava um pouco tensa e decide que era melhor se esconder e observar de longe. Um dos dangai-shu diz para Jinka ficar fora dos assuntos mundanos, porque eles devem ser resolvidos pelos humanos. Mas ele responde que como os monges pretendem ferir um Katawara, era necessário apresentar um bom motivo. Um outro dangai-shu responde que era óbvio que um Katawara que fere as pessoas é mal, mas Jinka diz que se eles vão analisar a história somente com base nisso, então os humanos são os vilões. Tama chama a atenção do irmão novamente e pergunta para os dangai-shu por que o Shakugan está ferindo os humanos, mas eles negam responder, dizendo que o templo pediu para eles não tocarem nesse assunto. Jinka fica irritado com tanto sigilo e Shinsuke observa que o garoto odeia mesmo os humanos, diferente da sua irmã que gosta deles e quer fazer do mundo um lugar melhor. De repente, Shakugan aparece atrás do Shinsuke, e o garoto fica assustado ao ver como o monstro é grande. Um dos dangai-shu tira o guerreiro da reta para os outros atacarem, e Jinka fica irritado ao ver que Shinsuke estava espiando eles mais uma vez. Em seguida, os dangai-shu tentam prender Shakugan com o poder espiritual deles, mas enquanto Shinsuke fica impressionado, Jinka fica aliviado por saber que eles não vão conseguir vencer o Katawara somente com aquele poder. Shakugan consegue se soltar, deixando o Jinka animado, porém Tama manda seu irmão ajudar os dangai-shu. O garoto não gosta da ideia de ajudar os humanos, mas obedece o pedido da garota e enfrenta o monstro com seu bastão. Shinsuke fica impressionado com o poder dele, e Tama pergunta se o guerreiro ainda deseja se envolver com os dois, porque eles vivem naquele mundo das trevas, mas isso só deixa Shinsuke ainda mais empolgado, porque sabia que conseguiria ficar mais forte ao lado dos dois. Jinka continua enfrentando Shakugan e usa os talismãs imbuídos com seu poder espiritual, fazendo surgir várias mãos que acertam o monstro, mas quando estava prestes a derrotar o Katawara, o garoto nota algo no Shakugan que chama sua atenção. O monstro tenta atacar Jinka. O garoto rapidamente se esquiva do golpe, e em seguida carrega os dois dangachos para meter o pé dali. Shinsuke fica travado de medo e quase fica para trás, mas no fim todos conseguem fugir, enquanto as mãos gigantes da técnica de Jinka seguram o Shakugan. Já em segurança, Shinsuke comenta que está impressionado com o fato de Jinka ter corrido de forma tão veloz, principalmente por estar carregando os dois monges. Tama explica que esse é graças ao treinamento que seu irmão recebeu de alguém chamado Kokugetsu Sai, e os dangachos reconhecem o nome do monge Sendou e ficam impressionados ao descobrir que o garoto é seu aprendiz. Um deles, que possui uma cicatriz em formato de X na testa, chamado Inga, comenta que Kokugetsu Sai já derrotou incontáveis feiticeiros e espíritos do mal, e que os boatos dizem que nenhum humano ou Katawara conseguiu enfrentar ele e sobreviver, e por isso o monge ficou conhecido como Matador de Fênix. O homem pergunta como Jinka conseguiu ser treinado por uma lenda como ele, e o garoto explica que Kokugetsu Sai o criou desde pequeno e por isso não teve que fazer muita coisa para aprender com ele. Em seguida, Tama deixa claro para os dois monges que eles estariam mortos se não fossem por seu irmão, e como forma de retribuir o favor, eles devem contar tudo o que sabem sobre o Katawara, que chamam de Shakugan. Os dois aceitam, mas Inga alerta que eles vão se arrepender de terem atacado a criatura quando souberem a verdade. Ele conta que o Katawara é uma humana modificada espiritualmente, sendo que Shakugan é o nome verdadeiro dela. Seu parceiro, Oho, continua explicando que para tentar reforçar seu poder militar, os dangachos estão tentando transformar humanos em katawaras, e a garota era uma super soldada experimental criada pelo templo principal dos dangachos. Tama pergunta como ela se transformou em monstro, e Oho explica que eles recrutaram camponeses que possuem potencial espiritual para realizar os experimentos, e dentre eles, Shakugan ficou fora de controle durante o procedimento e conseguiu fugir. Ele conta que após sua fuga, ela voltou para a vila que costumava morar, e eliminou todos os moradores, provavelmente pelo rancor quescente por ter sofrido discriminação e maus tratos de todos por possuir energia espiritual. Inga explica que Shakugan deixou os corpos tão desfigurados que foi impossível identificar as pessoas mortas, e que provavelmente ela continua vagando pela região em busca de outros sobreviventes. Ao terminar de escutar toda a história, Shinsuke fica furioso com a forma que os samurais e os monges tratam os camponeses como lixo, assim como tratam a vida dos fracos como se não tivesse nenhum valor, sendo preciso ser forte e importante para ser valorizado. Oho diz que nunca foi a intenção deles que as coisas acabassem daquela forma, e que como a garota era maltratada pelos moradores da sua vila, eles pensaram que estavam ajudando ela, porém isso só deixa Shinsuke ainda mais irritado. Afinal, como os dangaixo acharam que estavam ajudando Shakugan a transformar em um monstro? O monge explica que eles pretendiam tornar a garota um membro do monastério, mas depois que fugiu, ela eliminou a sua vida e os dangaixo que mandaram atrás dela, e por isso deixou de ser uma vítima, e o objetivo deles mudou e se tornou a eliminar Shakugan. Shinsuke começa a gritar com eles novamente, mas Tama dá um chute no cara e diz que aquele é um trabalho para os irmãos da renovação mundial. O homem começa a dizer que eles não deveriam se envolver, já que era um assunto dos dangaixo, mas a garota questiona se eles são capazes de deter Shakugan. Inga admite que eles precisam de reforços para lidar com o problema e aceitar a ajuda dos irmãos, então Shinsuke pergunta se Jinka vai deixar os outros decidirem por ele. O garoto responde que não se importa e que vai tentar solucionar o problema com uma boa pancada. E assim, eles saem para o lado de fora e os dois irmãos usam a técnica de transfiguração. Tama faz sua mão sangrar, e após Jinka ingerir uma gota e harmonizar seu espírito com os poderes da irmã, ele se transforma parcialmente em uma raposa yokai, enquanto a garota fica com cabelos pretos. Inga imediatamente reconhece a técnica secreta de Kokugetsu Sai, lembrando que já leu a respeito da transfiguração, mas comenta que no melhor dos casos, Jinka só vai conseguir lutar de igual para igual com um humano modificado. De repente, Shakugan aparece e eles percebem que a criatura seguiu eles até lá. Jinka se prepara para lutarem e em seguida começa a golpear o Katawara com seu bastão repetidas vezes, apesar de claramente estar pegando leve com a criatura. Os monges observam que Jinka não estava dando tudo de si, e como sabiam que Shakugan é bem resistente, pensam que aquilo poderia não acabar bem para o garoto. Nesse momento, o Katawara acerta um golpe em Jinka e se prepara para lançar um ataque poderoso, uma técnica secreta dos dangaixo, chamada de O Rugido do Tremor Celestial. Os monges ficam preocupados com o garoto, enquanto o Tama permanece confiante de que o ataque não vai fazer nem cócegas no seu irmão. Jinka vê o golpe se aproximando e usa a técnica da mão gigante, chamada de O Punho Terroso do Monarca, para quebrar o ataque e acertar bem no meio do Katawara. E assim, a criatura se quebra em mil pedaços, fazendo o garoto pensar que exagerou. Porém, graças ao ataque, Shakugan consegue voltar a ser humana. Eles correm para ver a garota desmaiada, mas os dois monges mandam os garotos se afastarem, dizendo que ela está sob custódia dos dangaixo. Shinsuke, na mesma hora, se prepara para lutar, mas Inga decide que o melhor é ir embora, já que não estava disposta a enfrentar os poderes de Jinka. E assim, após Oho concordar e os dois começarem a ir embora, o garoto libera seu poder, fazendo ele e sua irmã voltarem ao normal. Porém, Tama chama os monges para dizer que todos os culpados merecem punição. Ela pede para os dois mostrarem onde fica o templo principal dos dangaixo, o local que realizou os experimentos com os humanos, para que eles possam pagar, o que deixa os monges surpresos. Inga explica que eles possuem mais de 300 monges dentro do templo, achando que isso faria os irmãos desistir. Mas Jinka fica contente com a ideia de espancar 300 monges de uma só vez. Percebendo que eles não iam mudar de ideia, Inga manda os dois perguntarem a localização do lugar para Shakugan, mas deixa claro que quando o momento chegar, os dangaixo vão enfrentar eles com força total. E assim, os monges vão embora e Shinsuke pensa que Tama e Jinka só podem ser doidos por quererem enfrentar todos os dangaixo do templo sozinhos. Depois de algum tempo, Shakugan finalmente acorda. Tama e Shinsuke perguntam como ela estava se sentindo, e a garota fica confusa com o que estava acontecendo, e pergunta se a cirurgia espiritual já terminou. Então eles se apresentam, e percebendo que ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido, Jinka pede para ela contar a última coisa que se lembra. Shakugan conta que tinha acabado de colher alguns vegetais quando voltou para sua vila, e viu seu pai conversando com um monge. Ele estava feliz, segurando uma boa quantia de dinheiro, e mal conseguiu olhar para ela antes de a deixar sozinha com o monge. Então o homem diz que sabe que ela deseja pertencer a algum lugar, já que é maltratada por todos da vila, e que ele possui o que ela quer. Shakugan conta que depois disso, o monge a levou para as montanhas, e disse que tudo estaria resolvido quando ela acordasse, e a colocou para dormir. Sendo essa a última coisa que se lembra. Shinsuke volta a ficar furioso com os monges, e Shakugan pergunta o que está fazendo naquele lugar. Jinka explica que depois da operação, ela ficou fora de controle e fugiu do templo dos dangaixo. Shinsuke reclama da sinceridade do garoto, e Itama rapidamente inventa que ela não se lembra de nada por conta da febre, que a fez perambular pelas montanhas por alguns dias, então a garota pede desculpas por dar trabalho para eles. Depois, Shinsuke sai para cortar um pouco de lenha, como forma de pagar a hospedagem deles, aproveitando a tarefa para descontar na madeira toda a raiva que estava sentindo dos dangaixo, por terem feito o que fizeram com a garota sem nem se importarem. Em um flashback, é mostrado quando Shakugan retornou para sua vila como monstro e perdeu o controle ao ver todos que a fizeram sofrer, incluindo seu próprio pai, que ainda estava carregando o dinheiro que recebeu do monge. De volta para o presente, Shinsuke continua cortando a lenha até Itama aparecer, perguntando onde estava seu irmão, porque tudo já estava pronto para eles partirem para o templo principal dos dangaixo. Shinsuke explica que não viu Jinka, e pergunta como será que os monges conseguiram transformar o humano em Katawara, mas Itama apenas responde que não fazia ideia de como eles fizeram isso. A senhora que estava hospedando os quatro acha a garota fofa e pergunta a sua idade, então Itama responde que tem uns duzentos e poucos anos, mas a senhora acha graça por pensar que é apenas uma brincadeira da criança. Depois, Shinsuke sai para procurar Jinka e o encontra tranquilamente perto de um penhasco. Ele explica que tudo está pronto para todos partirem e o garoto agradece, dizendo que Shinsuke é um bom empregado, o que deixa o cara irritado, afinal ele só estava fazendo um favor em chamar ele. E assim, o grupo parte em direção ao templo principal dos dangaixo, com Shinsuke ansioso para fazer os monges pagarem, por terem feito Shakugan sofrer e eliminar todas as pessoas da sua vila, apesar dele reconhecer que está longe de ser forte o suficiente para enfrentar todos eles. Então Shinsuke pergunta para a Jinka se ele pretende mesmo enfrentar os dangaixo pelo que fizeram com Shakugan, afinal ele é uma humana que ele tanto odeia. O garoto esclarece que o motivo dele é outro, porque os dangaixo são seres humanos que caçam Katawara, e por isso ele vê o grupo como um bando de vermes que devem ser detetizados. Isso deixa Shinsuke assustado e Jinka repara o medo nos seus olhos. O cara tenta negar e se fazer de corajoso, dizendo que não tem medo de um moleque como ele. Em seguida, Shinsuke diz que vai acompanhar os dois até ficar forte o suficiente, mas Jinka fala que se algo acontecer com ele, não é problema dos dois. Depois de caminharem um pouco, os quatro chegam no vale, onde segundo a Shakugan, o templo principal fica bem no meio dele, o que faz o lugar ser bem fácil de ser localizado. Então Tama sobe na cabeça do Shinsuke para se localizar melhor e pergunta para Shakugan se foi lá que a operação dela foi realizada. A garota concorda e Jinka pensa que para eles chegarem no templo, tem que cruzar os portões e atravessar o prédio até a área interna. Sua irmã aproveita para lembrar que o objetivo deles é apenas dar um susto nos monges, para pedir que eles deem um fim nos experimentos, porque para ela nem todos devem ser malfeitores. Em seguida, a garota pede para Shakugan e Shinsuke ficarem junto com ela, observando a situação do alto de uma montanha. Enquanto Jinka cuida de tudo, e seu irmão avisa que a situação pode demorar mais do que o normal, o que deixa ela um pouco triste. E assim, após os dois ativarem novamente a técnica de transfiguração, os irmãos se separam e Tama vai com os outros para o alto de uma montanha, enquanto Jinka parte para o templo. Ao chegar lá, ele fica animado com a ideia de derrubar os portões do local, porém para sua surpresa, os Dangacho abrem as portas, mostrando estarem preparados para enfrentarem o garoto, graças a Inga, que estava aguardando sua chegada. O monte garante que Jinka terá um funeral extraordinário e manda os outros atacarem. O garoto agradece as boas-vindas, ficando empolgado para enfrentar tantos humanos de uma só vez. Em seguida, todos o golpeiam em diversas partes do seu corpo, mas os Dangacho logo percebem que foi apenas um shikigami, e que ele estava na verdade em cima do telhado. Nesse momento, Jinka prepara o punho terroroso do monarca neles, enquanto perto dali, Shakugan, Shinsuke e sua irmã se esforçam para ver a luta do alto da montanha. Jinka continua atacando os monges, quando Inga de repente atira na sua perna com uma espingarda. O garoto permanece firme e bate nos Dangacho, dando uma surra neles com seu bastão. Porém, quando estava prestes a atacar Inga, Jinka percebe que os monges estavam prestes a usar a técnica secreta deles, o rugido do tremor celestial. Após o ataque, Shinsuke fica preocupado com Jinka, devido ao tamanho da explosão que a técnica secreta dos Dangacho causou. Inga pensa que conseguiu derrotar o garoto, mas em seguida, Jinka ataca ele e os outros monges com fúria, fazendo ele perceber que o garoto faz jus ao seu mestre. Apesar de saber que a energia espiritual de Jinka não iria durar para sempre. Algum tempo depois, Tama observa que os movimentos de luta pararam e dedos que seu irmão conseguiu vencer e seguir o caminho para o castelo do templo, onde os Dangacho realizam experimentos com seres humanos. Nesse momento, Shinsuke observa que apesar da garota ser uma katawara em forma humana, ela ainda possui suas orelhas de raposa. Então, Tama mostra que também possui orelhas humanas, e explica que as da raposa são para ela não esquecer quem realmente é, além de ser útil para ouvir bem. Shinsuke pergunta se Tama deixaria de ser uma katawara caso se esqueça quem ela é, mas a raposa explica que isso não mudaria sua natureza, e que apenas gosta de manter suas orelhas durante a transfiguração, por uma questão de costume. Então, Shinsuke pergunta se Jinka pode manter a sua forma de katawara caso manter a técnica de transfiguração por muito tempo. E Tama explica que essa técnica acaba um pouco antes de acontecer a transformação permanente, e por conta disso, ele não poderia se manter como katawara para sempre. Enquanto isso, na floresta do templo, Jinka é observado pelos Dangacho e o líder deles, Yazen, que estava desapontado com seus monges por terem permitido que um simples garoto fizesse o que bem entendesse. O líder decide que o melhor a se fazer naquela situação é mudar o laboratório para um lugar onde eles não sejam incomodados. Ao mesmo tempo, Jinka observa Yazen conversando e suspeita que ele seja o chefe. Em seguida, o líder deixa um dos monges responsável por dar um jeito em Jinka. E assim, o homem enfrenta o garoto sozinho, confiante de que vai vencer e fazer ele se arrepender por ter mexido com os Dangacho. E assim, o monge se transforma em uma criatura e Jinka deduz que se trata de um dos humanos aprimorados que passaram pelo experimento. A criatura avança e agarra o garoto, mas Jinka vira o jogo facilmente, o esmagando com uma técnica chamada flagelo da árvore anciã. Em seguida, Inga aparece e nota que o garoto já está ficando cansado de tanto usar golpes. Então ele pergunta qual é o objetivo dele ao enfrentar os Dangacho, porque por mais que entendesse que os experimentos de aprimoramento espiritual são nojentos, aquilo não era da conta dele. E mesmo que Jinka consiga vencer os monges, será caçado pelo resto da vida. Jinka ignora tudo que Inga diz, já que ele entende que o homem estava apenas tentando ganhar tempo até os reforços chegarem. Depois, como uma recompensa por Inga ter o desafiado tanto, ele decide responder a sua dúvida e contar o que está buscando. Jinka explica que seu objetivo é roubar todo o material de pesquisa dos Dangacho, para conseguir aperfeiçoar a técnica de transfiguração do seu mestre, porque seu sonho é se livrar da sua parte humana e se tornar um katawara verdadeiro e completo. Após explicar o que está buscando, Jinka segue seu caminho, deixando Inga surpreso com o objetivo dele. O monge observa que apesar do garoto ser um humano que viaja com uma raposa e okai, ele é mais demoníaco do que ela. Jinka continua em frente até chegar no castelo que Shakugan explicou ser o local que realiza os experimentos, porém ele não sabia quanto tempo mais a sua força espiritual conseguiria ser capaz de manter a transfiguração. Então, Jinka está aqui empolgado para cumprir seu objetivo e destruir o local. Quando de repente o castelo se mexe e uma mão gigante acerta ele e o manda para longe. Nesse momento, Tama volta ao normal e ela percebe que a transfiguração do seu irmão se desfez, o que significava que ele estava consciente ou morto. Todos ficam preocupados com Jinka, quando de repente um dos Dangacho aparece a mão do Inga, que o ordenou capturar Shakugan, viva ou morta, e eliminar os outros dois. Então, o monge se transforma em uma criatura e Tama comenta que ele é um dos humanos aprimorados, o que acaba fazendo Shakugan recordar das suas memórias de quando estava na sua forma de monstro. Shinsuke começa a fingir que eles são apenas viajantes, e que não sabem de nada sobre os Dangacho ou seus experimentos, e em seguida começa a implorar para o monge poupar suas vidas. Porém, fica na cara que era mentira e que ele sabia de tudo, já que chamou o monstro de monge. Shinsuke morre de medo de ser atacado, mas continua implorando por sua vida e abraça a criatura. Na tentativa de prender ele e o enrolar ao máximo, para que Tama e Shakugan pudessem aproveitar a oportunidade para fugirem, porque ele estava determinado a ser mais forte e não fugir como um covarde. Porém, quando o monstro estava prestes a atacar, Shakugan transforma seu braço em katawara, e manda a criatura para longe, salvando Shinsuke e deixando um oponente inconsciente. Então, ela explica que conseguiu se lembrar de tudo que tinha esquecido, recordando de quando atacou todas as pessoas da sua vila, incluindo as crianças e seu próprio pai. Por conta das lembranças, a garota começa a se sentir um monstro, e foge para longe dos dois. Shinsuke tenta ir atrás, mas Tama fala para ele deixar ela ir, porque as memórias do pavor e do sofrimento que causou as pessoas no momento, está controlando a sua mente. Ele ignora o conselho da raposa e vai atrás da Shakugan. Isso faz Tama se lembrar de quando perdeu um homem chamado Genzo, que era muito importante para ela. Quando já estava quase sem vida, ele entregou uma carta para ela levar até Kokugetsu Sai, o monge que treinou o Jinka, e depois faleceu, mesmo com a garota implorando para ele não partir. Em um flashback, vemos Jinka quando criança. Ele estava junto com o Katawara e os dois estavam indo até uma montanha, mas no caminho, acabam encontrando vários humanos guerreando entre si. Por conta disso, o Katawara decidiu que era melhor eles voltarem até o mestre Kokugetsu Sai. Ao ver a guerra, Jinka ficou cheio de perguntas que seu amigo não sabia responder, como qual lado iria vencer ou quantos iriam resistir à batalha. Ele também pergunta por qual motivo os humanos estavam guerreando, e o Katawara responde que acredita que é algo que faz parte da vida dos humanos. Durante o caminho de volta, eles encontram o monstro que estava se alimentando dos corpos que foram eliminados na guerra. O Katawara esconde Jinka com a mão e dá meia volta. Porém, nesse momento, alguns humanos avistam os monstros e começam uma caçada. O Katawara tenta fugir, mas como percebe que estava ficando cercado, ele esconde Jinka em uma das moitas e pede para ele ficar escondido até que tudo fique em silêncio. Jinka obedece o seu amigo, mas quando tudo termina, ele sai do esconderijo e encontra o corpo do Katawara sem vida e cheio de flechas, sendo esse o começo do ódio que Jinka sente pelos humanos. Em seguida, o garoto percebe um homem ferido perto dele, que ainda estava querendo eliminar monstros. Então Jinka pega uma espada no chão e dá um fim na vida do homem. De volta para o presente, Jinka acorda assustado porque tinha sonhado com seu passado, de quando perdeu seu amigo para os humanos. De repente, ele escuta a voz de Iazen, que se comunica com ele através de um shikigami de tecido. O homem comenta que fez bem em certificar se o garoto conseguiu sobreviver ao golpe que levou de Taizen, como é chamado Castelo do Templo Principal dos Dangashu, que o mandou pelos ares. Iazen então se apresenta para Jinka como líder dos monges e diz que vai ter que mandar assassinos atrás dele para silenciar ele, já que ele sabia demais. O garoto zomba Iazen por pensar que alguém é capaz de o derrotar, mas o homem o ignora e pergunta como tá Koku Getsu Sai. Então Jinka responde que seu mestre faleceu. Iazen diz que isso é tudo que ele precisa saber e se despede do garoto. Desfazendo um shikigami de tecido. Enquanto isso, Shinsuke procura Shakugan pela floresta. Ele já estava cansado de tanto correr, mas nega a desistir de encontrar sua amiga. De repente, o garoto tropeça em um galho de árvore e sai rolando até a beirada de um penhasco, onde por coincidência a garota estava refletindo sobre tudo o que fez. Assim que Shakugan vê Shinsuke, ela começa a correr, mas antes dela sumir de novo, ele questiona o motivo dela estar fugindo. A garota explica que quer ficar sozinha, já que ela é um monstro e uma assassina que machucou muitas pessoas. Shinsuke tenta dizer pra Shakugan que ela não fez isso porque quis, já que foi usada pelos monges. Porém, a garota diz que embora seu pai de fato a vendeu pros dangaixo, ela também tem culpa do que aconteceu porque aceitou passar pelo experimento quando eles lhe ofereceram poder. Shinsuke questiona o que tinha de errado em querer poder, mas nesse momento o piso onde ele estava cede o deixando pendurado num penhasco. A garota fica preocupada, mas quando percebe que ele está bem, ela aproveita pra fugir. Shinsuke tenta escalar sozinho pra ir atrás dela, mas acaba caindo. Felizmente, uma árvore amortece a sua queda, fazendo ele parar no chão em segurança. Em seguida, Tama aparece e antes de Shinsuke continuar procurando por Shakugan, ela pergunta por qual motivo ele está fazendo tanta questão de ir atrás da garota. Shinsuke explica que não tem bem o motivo e que simplesmente acha que não deve deixar Shakugan sozinha naquele momento, e que ela e Jinka nunca vão entender como os humanos realmente se sentem. Então ele se vira pra continuar sua busca, mas Tama tá com um graveto na cabeça do cara pra dizer que ele tá indo na direção oposta, e assim os dois vão juntos atrás da Shakugan. Ao mesmo tempo, Jinka pensou que chegou o momento de se juntar a sua irmã. Ele anda pela floresta pra ir até ela quando encontra algumas flechas em uma árvore, que o faz lembrar do sonho horrível que teve. Isso faz Jinka pensar que se ele fosse forte o bastante como é agora, teria conseguido salvar o seu amigo. Mas em seguida, ele pensa que não deve ficar pensando nisso, e sim agradecer por ter conseguido adquirir aquele poder, que o deixou pronto pra mostrar aos humanos a profundeza das trevas. De repente, seus pensamentos são despertados por Shakugan, que aparece correndo na floresta. Ele estranha o braço dela, tá na sua forma de katawara, e ela fica feliz ao ver que o garoto tá vivo. Em seguida, Shinsuke aparece e pula em cima da garota. Tama chega logo atrás dele e fica feliz ao ver seu irmão, que tava confuso e sem entender o que tava acontecendo. Shakugan tenta fugir dos braços de Shinsuke, mas o garoto continua segurando. Ela diz que ela não pode fugir de si mesma, e que ela não é um monstro e sim uma humana. Depois, ele fala que as pessoas fracas não têm escolha, e que não conseguem vencer a opressão, e por isso é natural desejar ser mais forte e querer poder. Então Shinsuke começa a chorar e pergunta por que Shakugan não tá feliz, já que agora ela possui o poder. Ela fica sem entender a tristeza dele e os dois começam a chorar juntos. Tama e Jinka os observam e lembram novamente de quando sofrendo suas perdas. Em seguida, a raposa diz pro seu irmão, que assim como existem katawaras gentis e cruéis, também existem humanos dos dois tipos. Ela também lembra que ele próprio é um humano, e por isso deve superar seu ódio pela sua espécie, independente de quanto tempo precisar. Depois, Tama pede pra Shakugan se juntar a eles. Jinka questiona a decisão dela, já que ele sabia que os assassinos viriam atrás dos dois, e por isso achava que o mais seguro seria deixar Shinsuke e Shakugan longe daquela situação. Porém, Tama discorda e diz que naquele grupo possui uma katawara, um humano e uma metade das duas coisas, e que ele possui o poder de proteger os três, e poderia dessa forma aprender com eles a viver a sua vida. E assim, em tempos de guerra entre humanos e katawara, monstros devoram as pessoas enquanto elas os caçam. Ao mesmo tempo que em um pequeno grupo, humanos e katawaras andam de mãos dadas. Depois, a turma vai pra casa do mestre de Jinka, Kokugetsu Sai, onde o garoto foi criado e viveu um tempo sozinho depois que o monge morreu, até encontrar com sua irmã. Lashisuke treina com Jinka, e obviamente o cara leva uma surra. Enquanto isso, Tama arruma uma roupa pra Shakugan, não ter problemas ao transformar seus braços em katawara. Jinka se pergunta se algum dia vai se sentir à vontade naquela casa, quando uma criatura aparece pra cumprimentar ele e Tama. O monstro explica que passou pra avisar sobre um katawara que exige sacrifício de uma vila, embora não proteja os moradores do lugar de nenhuma forma, sendo um trabalho pros irmãos da renovação mundial resolver, como Tama chama ela e Jinka. E assim, os dois partem pra investigar a situação da vila, e a raposa deixa algumas tarefas pra Shinsuke e Shakugan fazerem até eles voltarem. Porém, a garota sai pra buscar alguns vegetais, deixando todo o trabalho pesado pra Shinsuke. Na vila, Tama e seu irmão descobrem que os moradores chamam o katawara que exige os sacrifícios de Eugrande Gura Gura, e a raposa garante pros moradores que os dois dão conta de resolver o problema pra eles. Inicialmente, as pessoas negam a ajuda, pensando que os irmãos estavam querendo ser pagos pelo serviço. Mas Tama explica que os dois não se interessam por dinheiro, e que apenas desejam que eles tratem bem e ajudem os forasteiros ao menos uma única vez, pra que eles possam contribuir o favor ajudando o próximo também. Todos os moradores veem Tama como louca, mas ela fica toda orgulhosa do seu discurso motivacional, achando que eles vão ser mais bondosos graças à sua ajuda. Então, o garotinho da vila guia os dois irmãos até o katawara, e no caminho, Tama continua pensando que vai criar uma onda de bondade com o seu trabalho. Então, Jinka diz que renovar o mundo com aquela tática pode demorar mil anos, mas a sua irmã não fica desanimada, porque pra ela, se o mundo tiver melhor após mil anos, ela vai ter cumprido o seu trabalho. Jinka se pergunta até quando eles vão ser os irmãos da renovação mundial, que vão sair pelo mundo combatendo o mal, quando o garoto que tá guiando eles, chamado Mokishi, para no meio do caminho pra reclamar da demora pela ajuda, porque no dia anterior, sua mãe foi devorada pelo grande Guragura. Ele fica revoltado pelos dois não terem chegado antes, e diz que torce pra que eles também sejam devorados pelo monstro. Jinka pensa como os humanos só se importam consigo mesmos, e que não merecem o amor da sua irmã. Porém, a raposa também fica revoltada com o garoto e o repreende, dizendo que se deseja uma ajuda perfeita, ele mesmo deve dar um jeito de se tornar um salvador impecável. Então, depois de gritar e bater no garoto por sua atitude, os três finalmente chegam no lugar que o Katawara vive. Tama pergunta pro grande Guragura qual é o motivo dele estar exigindo sacrifícios da vila, e o monstro explica que esse é o seu pagamento por não destruir o lugar. A raposa comenta que aquilo é uma injustiça, e dá três opções pro grande Guragura. Se arrepender das suas maldades e perder perdão, ou apanhar pra depois perder perdão, ou morrer de tanto apanhar. Porém, a criatura ignora as palavras da raposa e lança um ataque nos três. Jinka rapidamente levanta Tama e o garoto no ar, pra proteger eles do golpe. Ele diz que por mais que odeie enfrentar Katawaras, não pode ignorar o fato dele ter tentado machucar sua irmã, e promete fazer o monstro pagar. O grande Guragura fica com medo do garoto, e na mesma hora retira uma mulher da sua barriga, que ainda não tinha sido digerida, pra ter uma refém pra se proteger de Jinka. O garoto pensa em agir antes da sua irmã dizer alguma coisa, mas nesse momento, Mokichi começa a implorar pro monstro não machucar a sua mãe, e usar ele de refém no lugar dela. Então Tama deixa Jinka decidir como prosseguir. Ele pensa que sua escolha, obviamente, é ignorar a refém, já que não se importava com os humanos. Porém, ele não consegue ignorar a criança chorando por sua mãe. De repente, um homem aparece e rapidamente elimina o grande Guragura. Ele chama Jinka de discípulo do Kokugetsu Sai, o matador de fênix, como seu mestre costumava ser chamado, mostrando que conhece o garoto. E assim, enquanto Mokichi tem seu reencontro com sua mãe, Jinka e Tama descobrem que o homem que eliminou o Katawara se trata de um dos assassinos que os Dangaishu disseram que iriam enviar atrás deles. O homem comenta que tá um pouco desapontado com Jinka, porque os monges falaram que ele é um monstro em pele humana, não conseguindo enxergar o garoto daquela forma. Então ele faz Mokichi e sua mãe de refém pra obrigar Jinka a enfrentar ele em um duelo, como uma forma de impedir que os irmãos fujam. Jinka pensa que não se importa nem um pouco com o que acontece com os humanos, mas por algum motivo ele não consegue ignorar os reféns. Por conta disso, Jinka e o homem vão até um local sem rochas pra terem o duelo, onde Tama manda ele se apresentar. O homem diz que se chama Zanzou Haidou e que é um dos Come Trevas. Ele explica que os Dangaishu manda ele atrás de um Katawara e ele os elimina e vende os pedaços pras pessoas que se alimentam da carne dos monstros, o que pra ele é algo normal, já que os Katawara se alimentam dos humanos, o que torna uma via de mão dupla. Os dois irmãos são pegos de surpresa, porque não sabiam que existiam pessoas que se alimentam de criaturas, e Jinka fica revoltado pelo fato de os Katawara, que pra ele são dignos de veneração, são mastigados por dentes humanos que desonram seus corpos. Então Jinka se apresenta pra Haidou como um monstro, e em seguida os dois começam a lutar, e Jinka enfrenta seu oponente com uma técnica chamada Brado da Princesa Flamejante. O homem usa sua espada feiticeira pra bloquear o ataque e logo depois lança um golpe, fazendo Jinka usar o punho terroso do monarca pra se proteger. O garoto observa que a espada de Haidou possui um grande poder espiritual, então ele ataca com suas técnicas, chamadas Flagelo da Árvore Anciã e Muralha do Dragão d'Água. Tama observa a luta dos dois, ao lado de Mokishi e sua mãe, e nota que o homem forçou seu irmão a usar quatro de suas técnicas principais. Depois de um tempo, eles ficam exaustos de tanto lotar, e Haidou admite que não consegue vencer Jinka com a sua espada feiticeira. O garoto pergunta se ele tava se rendendo, mas Haidou explica que apenas vai trocar sua arma pra uma que consiga o derrotar. Jinka estranha porque não sente nenhum poder espiritual vindo da nova espada do seu oponente, e fica sem entender por que Haidou decidiu lutar com uma arma normal. Então o homem avança na direção dele, desviando de todos os punhos terrosos, e ataca Jinka, que se protege com seu bastão, ficando cada vez mais irritado com aquele duelo, quando de repente sua defesa falha e Haidou consegue colocar a espada no seu pescoço. Jinka pensa que vai perder a sua vida, mas o homem apenas guarda sua arma, deixando o garoto aliviado por estar vivo, o que faz a transfiguração perder o efeito e ele volta à sua forma humana. Então Dika pergunta por que Haidou não o matou. O homem explica que ele não parece ser apetitoso, e não é legal eliminar presas se não vai se alimentar delas, e por isso o garoto deu sorte e vai continuar vivo. Em seguida, Haidou pede para a raposa enfiar bom senso na cabeça do seu irmão, e se prepara para ir embora. Mokishi e sua mãe o agradecem por ter salvado ela quando derrotou Katawara, mas o homem fala que eles devem agradecer Jinka, porque se o garoto não tivesse lutado, ele teria devorado os dois. Então Haidou vai embora e a mãe de Mokishi agradece a Jinka e Tama pela ajuda, e o garoto pede desculpas por ter desejado mal a eles. Porém Jinka simplesmente vai embora sem dizer uma palavra, porque não sentia que merecia gratidão, já que não fez nada e quase abandonou os dois. A sua irmã explica que embora tenha considerado, ele não os abandonou, porém seu irmão estava preocupado apenas com o fato de ter perdido para um mero humano. Mais tarde, Haidou se alimenta do grande Guragora, percebendo que o sabor dele só não é pior do que a sua aparência, e que com certeza não dava para vender aquela carne. Nesse momento, um dos dangaixo questiona porque ele não eliminou o Jinka, mesmo tendo vencido o duelo. Ele lembra Haidou que a vida da irmã dele está nas mãos dos dangaixo, e por isso ele deve enfrentar o garoto novamente e acabar com sua vida. No dia seguinte, Shinso que estava todo dolorido por ter feito as atividades sozinho. Nesse momento, Tama acorda e pergunta onde seu irmão estava, e Shakugan explica que viu ele saindo de casa bem cedo. Jinka estava sozinho pensando na luta do dia anterior. Ele fica um bom tempo lembrando a forma que perdeu para um humano, quando percebe alguém se aproximando. Antes de atacar, Jinka reconhece que era Shakugan, e a garota explica que foi atrás dele para o chamar para almoçar. Mas o garoto manda ela ir embora, dizendo que está sem fome. Então, Shakugan comenta que soube o que aconteceu, e está feliz por Jinka ter sobrevivido à luta, porque enquanto ele estiver vivo, mais coisas boas vão acontecer. Jinka pergunta o que aconteceu de bom, já que ela foi exilada da sua vila, vendida por seu próprio pai e transformada em meio katawara. A garota explica que apesar de tudo o que aconteceu, ela está feliz por ter conhecido ele, Tama e Shinsuke, e insiste para Jinka ir almoçar. Quando os dois veem um monge que entrega uma carta de desafio para o garoto, e explica que Jinka vai ter que enfrentar Raidou novamente. Só que dessa vez, com as suas vidas estando em jogo, e caso ele tente fugir, o clã Yamato será exterminado. Jinka diz que não se importa com o que acontece com os moradores do clã, e o monge acha graça do fato de o garoto, que foi abandonado pelos Yamato, escolher o destino deles. Depois, Jinka e Shakugan voltam para casa e contam o que aconteceu. Shinsuke fica revoltado com o ocorrido e chama os dangacho de covardes, e pergunta por que eles ameaçaram o clã. Tama explica que é onde mora a família de Jinka. Então o garoto conta que não possui nenhuma relação com seus pais, porque seu mestre o adotou logo depois que nasceu. Sua irmã pergunta o que ele vai decidir, e Jinka explica que embora não se importe com o que vai acontecer com o clã Yamato, ele não consegue aceitar o fato de ser derrotado por um humano. E assim, Jinka decide aceitar o desafio, apesar de ter medo do resultado da luta, entendendo que precisa encontrar uma forma de vencer para sobreviver. No dia seguinte, Raidou e Jinka vão se enfrentar novamente, com a turma assistindo a luta ao lado do dangacho. Porém, assim que o duelo começa, o garoto percebe que tomou a decisão errada, porque apesar de ter conseguido encontrar uma forma de ajustar seus ataques de acordo com seu oponente, Raidou conseguiu ir além e superar ele. Nesse momento, Jinka começa a ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos, pensando que aquele vai ser o seu fim, mas isso faz ele ficar determinado a encontrar uma saída. Então Jinka usa sua técnica de punho terroso do monarca para esmagar seu adversário, sem se importar de sofrer o ataque junto com ele. O golpe deixa os dois esmagados e quebra a arma de Raidou e o garoto começa a rir. Ele diz que ser levado à beira da morte acabou fazendo ele acordar para a luta para valer. Porém, diferente de Jinka, Raidou mal consegue ficar em pé depois de ser esmagado e admite derrota, fazendo o garoto soltar uma gargalhada sinistra por ter conseguido derrotar o humano. Tama fica aliviada por ver que seu irmão conseguiu vencer, porque estava com medo de perder mais uma pessoa importante para ela. Então o efeito da transfiguração passa e Raidou se prepara para o seu fim, mas Jinka diz que ele tem sorte e vai continuar vivendo, sendo as mesmas palavras que o homem disse para ele quando o derrotou no último duelo. Tama fica orgulhosa pela atitude do seu irmão, enquanto Shakuga e Shinsuke ficam impressionados com a capacidade de luta dele. Tama explica que os três estavam torcendo para Jinka e pergunta para ele se era tão ruim assim ter colegas humanos. Ao mesmo tempo, Raidou ainda não conseguia ficar de pé e se preocupa com o que os Dangashu vão fazer com a sua irmã, já que ele perdeu a luta. O monge que ordenou que aquele duelo acontecesse explica que recebeu uma mensagem enviada por sua irmã, que conta que caso ele perdesse, ela seria a próxima assassina. Raidou fica confuso e os Dangashu explica que na verdade a vida da sua irmã nunca teve nas mãos deles, porque nenhum é páreo para ela, e que na verdade a garota é uma das quatro líderes fera deles. Então o monge aconselha Raidou a esquecer a sua irmã, porque ela já abandonou a humanidade para ser um demônio da guerra. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!